Música Estamos aqui com mais uma oficina de música da Luau TV, da Universidade Cândido Mendes. Vamos continuar com a programação da Família dos Sopros e temos o enorme prazer de estar aqui hoje com a flautista Ravena Lamblé, integrante da orquestra Cândido Mendes, professora da Casa da Música do Instrumento Flauta. E ela já esteve aqui com a gente em outras ocasiões e estamos hoje oferecendo a sua oficina porque vamos dar continuidade aos outros diversos tipos de flautas. E quero apresentar a vocês aqui novamente a musicista Ravena Lamblé. Ravena, muito feliz de você estar aqui de novo brilhantando a nossa oficina. Eu fico feliz, Margarete. Obrigada pelo convite, por poder me dar essa oportunidade e falar um pouquinho de uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é tocar flauta. Então, Ravena, o que você pode falar sobre a flauta transversa para os nossos telespectadores? Olha, a flauta transversa, a flauta em si é um dos instrumentos mais antigos da humanidade. Já foram encontrados vestígios de flauta feitos em ossos de passarinhos, em cascas de frutas e mais outros materiais. O modelo transversal surgiu mais no período barroco, porque, como o Beto vai explicar melhor depois, tem a flauta aqui vertical, tocada para frente, assim. Aí, no período barroco, precisava de um som mais brilhante. Então, foi feita essa flauta transversal. Só que, inicialmente, os modelos eram feitos de madeira. Aí, um luthier francês, ele desenvolveu um novo modelo feito de metal e com as chaves abertas. Então, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a Ravena tocar alguma coisa aqui para a gente, né? Desse instrumento que dá um brilho especial, né? As bandas, as orquestras, né? Porque parece que a gente está ouvindo um rostinol. O que você vai tocar para a gente, Ravena? Eu trouxe uma música bem conhecida de um filme, o Fantasma da Ópera. Na parte que a Cristina encontra o fantasma do telhado, né? Se chama Our Escafiel. O que você vai tocar para a gente, Ravena? O que você vai tocar para a gente, Ravena? O que você vai tocar para a gente, Ravena? O que você vai tocar para a gente, Ravena? Amém. 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 Bravo, Ravena. Que nem um Rolstinol, né? Como eu havia comentado, né? O som da flauta, esse som brilhante, né? E dizer para vocês que temos o privilégio de ter Ravena aqui, como professora aqui na Casa da Música, e maiores informações pelo telefone 2521-0825. Tivemos o privilégio de ter a Ravena Lamblé aqui, nossa flautista da orquestra Cândido Mendes, e vamos dar continuidade a esse programa, que a gente está falando da família dos sopros, né? Com o professor Paulo Roberto, que vai falar sobre as outras diversas flautas existentes, e de pouco conhecimento de nossa parte. E dizer também que a Ravena, como flautista, ela também oferece seu trabalho como freelance, né? Vocês ouviram, gostaram? Podem ligar aqui para a Casa da Música, 2521-0825, que passaremos o contato da Ravena Lamblé. Muito obrigada, Margareth, pela oportunidade, tá? Queria também dizer uma coisa que tipo, a Cândido Mendes foi um lugar que sempre manteve as portas abertas para mim. Eu comecei, foi com 14 anos, comecei a tocar flauta, aprender. E assim, com 15 eu já tinha entrado na orquestra, e Margareth está comigo desde esse início, sempre me apoiou, sempre torcendo ao meu favor. E eu não posso deixar de agradecer essa casa que sempre confiou em mim, confio até hoje, então estou muito grata por essa oportunidade. Bravo, Ravena! Muito bom, gratificante a gente ouvir isso, né? Mas você é uma querida para nós. Igualmente. Né? Então agora vamos ter a oportunidade de continuar com esse programa sobre o instrumento flauta com o professor Paulo Roberto. Olá, professora Margareth, estamos aqui de volta com você para falar um pouco também sobre as flautas, a família das flautas, né? Complementando um pouco o que a professora Ravena disse, ela contou muito bem a história de como a flauta surgiu com a humanidade, e a gente falar das diversas flautas que existem. Então, é um privilégio a gente ter de novo aqui, né? O professor Paulo Roberto, especialista em todos os instrumentos de sopro. E assim, uma curiosidade, quando a gente fala em flauta doce, quem conhece a flauta doce, logo você, seu pensamento se remete a essa flauta aqui. Essa flauta aqui que é de plástico, que é a mais conhecida, né? Dada nas escolas, é mais fácil de aprender, eu acredito, né? Que eu não sou flautista, mas tive que aprender no curso superior, né? O básico de uma flauta. E é muito bom estar com o professor, com o especialista, né? Que eu fiquei sabendo que são 11 flautas doce. E acredito que quando a gente se refere à flauta doce, fica pensando que é só essa aqui, mas não é. Inclusive, essa coisa linda aqui, essa peça, essa obra-prima aqui, também é uma flauta renascentista, também na conotação de flauta doce. Mas quem vai falar muito bem sobre essas especificações é o nosso querido Paulo Roberto aqui. Ok, professora. Então, a flauta doce, ela entra na didática para musicalização, por volta do ano de 1880, com um flautista chamado Arnold Dolmett, que ele foi no Museu de Berlim, e como era um retorno à música barroca, né? Ele pegou uma flauta doce, um instrumento que estava meio esquecido, e tirou uma cópia. E ele viu que era fácil de ensinar para os filhos dele a flauta doce. Só que a flauta doce, hoje, ela virou sinônimo de brinquedo, né? É verdade. Você quer dar um brinquedo para uma criança, você vai na papelaria, tem um monte de flauta doce, rosa, azul, verde, amarela, você vê a que ele gosta e dá para a criança, né? Isso. A flauta doce não é um brinquedo. Inclusive, existe graduação em flauta doce, tanto no Rio de Janeiro, como fora do Rio de Janeiro e quanto em outros países. É um dos instrumentos nobres, e foi durante muitos anos na orquestra o instrumento principal da orquestra, entendeu? Então, nossa primeira flauta que nós temos aqui é uma flauta soprano. São onze flautas doce todas, ou até mais. Se a gente for juntar o período barroco com o período renascentista, dá mais de onze flautas. Mas, basicamente, são onze flautas. Desde a flauta sopranino, que é uma flautinha desse tamanzinho, até a flauta subcontrabaixo, que é uma flauta de dois metros de altura. O músico toca em pé. Alguns tocavam em cima de um banquinho, de tão grande que ela é. Nossa! É uma flauta enorme, dois metros. Se o teto não tiver dois metros, você não consegue montar a flauta. Nessa eu não conheço. É uma flauta subcontrabaixo. E a flauta, ela virou sinônimo de brinquedo, mas não é. É um instrumento que é de fácil aprendizagem, né? Mas é um instrumento clássico e a primeira flauta é a soprano. Você pode demonstrar um pouco do som dela? Vou, vou tocar então primeiro a soprano, né? Que lindeza, né, gente? Eu voltei lá naqueles campos, naqueles pastores, né? Aquelas meninas brincando, rolando no gramado. Que lindo, lindo o som da flauta doce essa soprano, né? Pois é. Quando a gente chega no período barroco, você vai ter essa flauta aqui, que é chamada de flauta solista, que é a famosa flauta contralto, né? Essa flauta aqui é uma flauta modelo roteter. Ela realmente é uma cópia de uma flauta de 1650, de um flautista chamado Roteter francesa, né? E essa foi a flauta que foi principal escrita de todos os compositores barroco. Quem vai começar a escrever mais pra flauta transversa é Barr, que ele dá uma abertura muito grande pra flauta transversa. Mas Vivaldi, Lully, Loiê, o próprio Handel, eles escrevem muita literatura pra flauta contralto, que era considerado o instrumento nobre solista do período barroco. Entendeu? Então, vou demonstrar um pouquinho. . 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 Nossa, que linda! veludar do som dela é mais grave, não é? Exatamente! Existe uma literatura enorme para peças, para cravo com flauta e trios de flauta, quarteto de flauta, entendeu? Mas sempre com a flauta contralto sendo a base de tudo. E a gente tem essa curiosidade aqui que isso aqui é uma flauta abaixo. renascentista, né? Então, na Renascença foi muito cultivado o que se chama de consorte. E é do consorte que surge a orquestra. A orquestra em si vai surgir com o Claudio Monteverdi com a ópera Orfeu. Porque na ópera Orfeu ele vai dizer quais os instrumentos ele queria que estivesse tocando, em que momento que seria tocar, quantos violinos ele queria que estivesse na orquestra, entendeu? Então, a ideia de orquestra que a gente tem hoje surge com o Claudio Monteverdi. Antes de um pouco de Monteverdi, a gente tem uns consorte, né? E você tem o que a gente chama de consorte branco, que era um consorte só formado por uma única família de instrumentos. E você tinha o que a gente chama de consorte aberto, que era um consorte formado por mais instrumentos, que é de onde vai surgir a orquestra. Então, no quarteto de flauta, na Renascença, existia essa flauta e existia, como eu falei, uma de dois metros de altura, né? Que é muito maior do que essa daqui que fazia o baixo das flautas. Ela, inclusive, tem um som muito pequenininho, né? Essa daqui, se você olhar, essa daqui é uma flauta barroca. Então, ela tem já todos os traços do período barroco, os traços arredondados, né? O trabalho mais... tentando quebrar um pouco com a uniformidade que o barroco queria tentar quebrar, né? Com a linearidade, né? Essa não. Essa tem um traço completamente linear, que é o traçado, né? O modelo era o jeito de esculpir as peças na Renascença. Isso aqui é uma cópia de uma flauta, é uma cópia, na verdade, de uma flauta de 1516. É uma riqueza, né? É uma riqueza, é uma flauta abaixo, que é uma riqueza. E aí, ela tem uma particularidade. Essa, essa pecinha aqui, é onde é produzido o som. Essa janelinha chama bisel, né? Por isso que em alguns países é chamado de flauta de bisel. Em outros, flauta... É mesmo. Na França, flauta de bico, porque se tocava fazendo biquinho, né? Flauta doce é um termo mais do português. Não é muito conhecido na Europa. Então, essa flauta, a janela, o bisel, fica pra fora. Essa daqui é interessante que o bisel fica pra dentro. Então, pra tocar, a gente tem que inverter o bisel. O som vem pro músico, né? A gente vai ouvir agora o som dela. Meu Deus do céu, que oportunidade, né? Que eu, vocês, nossos queridos telespectadores, estamos tendo de ter essa aula magnífica sobre as diversas flautas, né? Flautas doces, que é uma família imensa. E essa riqueza aqui, conhecer uma flauta do século passado. E dizer que Paulo Roberto também é o nosso professor de sopros aqui da Casa da Música, fagote, saxofone, é... Fagote, saxofone, clarinete, trompete, trombone, trompa, todos os instrumentos de sopros a gente ensina. E a Casa da Música tem os instrumentos pra emprestar, o aluno não precisa ter os instrumentos, a Casa da Música tem pra emprestar todos os instrumentos. Então, o aluno precisa vir no ônibus e trazer o seu instrumento. Chegando aqui, ele encontra o instrumento para fazer a sua aula. Paulo Roberto, amei essa aula sobre a família dos sopros. Ok. E essa série está muito rica para nós, um conhecimento muito grande sobre os instrumentos de sopro, de madeiras e dos metais que ainda vamos dar continuidade, Vamos ter sobre os metais que é muito curioso. Sobre os metais também, que é uma curiosidade muito grande, né? E agradecer muito a oportunidade de ter o Paulo Roberto aqui e dizer também que o Paulo Roberto é afinador de pianos. Se você precisa afinar o seu piano, liga aqui para a Casa da Música, 2521-0825. Eu vou pedir agora aos nossos músicos que apresentem, que ofereçam aos nossos belas espectadores uma música com o instrumento da oficina de hoje, que é a flauta. E vamos ter o prazer de ser acompanhada pela pianista e professora também da Casa da Música, Anne Raffaele. Música 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 Que coisa mais linda, né? Esse duo de flautas que executaram agora o Bach, né? Que é o pai, né? Pai da Música, né? Como a gente diz. E isso deixa a gente se muito gratificado, muito, né? Equilibrado emocionalmente. Que eu gosto de dizer que a música é a nossa grande aliada. Ela é tudo em nossas vidas, né? Eu não consigo ver a vida sem uma música, né? E acredito que vocês também. Gostaria muito de agradecer os nossos colaboradores. Não, nada disso aqui estaria acontecendo. Não poderíamos levar a você, nosso querido telespectador, esse programa cultural, educativo. E agradecer com muito carinho a parceria da RV4, distribuidora de alimentos. A UISCH, a loja que me veste, que é bom gosto e qualidade, na Rua Farinha Filho. também ao Hotel Vila Verde, que é onde você encontra simplicidade, conforto, lazer, onde você pode fazer suas festas, batizado, casamento, formaturas, muito prazível. E não podemos deixar de falar o Shopping Kadima, né? Que é o shopping mais visitado na nossa cidade, na região. e agradecer muito a vocês. E que se algum de vocês que estejam nos assistindo queiram também fazer parte desta família Luau TV. E vamos dar, infelizmente, né? O nosso programa está chegando ao fim e vamos escutar mais uma música aqui na oficina. e vamos lá. 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 E vamos lá.